E aí galera que é muito great seja bem-vindos ao Mito TV e fomos pegos de surpresa aí eles mal anunciaram a a série do Cuphead e já tá aí para a gente assistir já vi toda a primeira temporada eu adorei então vou vir falar para vocês aqui do que se trata como é que é a qualidade tal então vamos lá sim já tá na Netflix a primeira temporada são 12 episódios gira em torno de 10 e 15 minutos cada episódio não é grande coisa é como se eles tivessem feito um filme do Cuphead vai dar ali o que vai dar umas mais ou menos umas duas horas tudo eu acho não sei quanto que dá mas vale muito a pena dublagem excelente a qualidade de imagem muito boa Cuphead foi algo bom é uma obra de uma obra de arte um negócio feito que é um jogo né quem não conhece aí quem tá chegando aí agora e não sabe do que se trata foi um jogo feito a mão né todo desenhado a mão foi algo incrível uma dificuldade absurda mas um jogo bom que tem como zerar não é impossível não é jogo para pessoa que tá querendo coisa fácil e tudo no jogo é complexo desde a jogabilidade até as animações coisas que nem eu disse feito a mão e é muito interessante para quem jogou o jogo ver essa série porque ela mostra ângulos diferentes do que a gente tá vendo no jogo a gente vê um cenário 2D né a gente não consegue ver todo o panorama ali aí e aqui na série na animação a gente consegue ver mais coisas só que já desde de antes eu já digo para vocês as diferenças da série para o jogo é que no jogo a gente a gente tem que derrotar os vilões na base da pancadaria né da porradaria e na animação eles eles resolvem as coisas mas de maneiras diferentes de clínica né que são duas crianças e esse mundo é como se fosse um mundo que as tem muitas coisas por exemplo os principais já são duas xícaras que falam né então é um é um cenário é um universo que tipo existem cadeiras mas existem cadeiras que falam então é muito estranho mas é assim o universo da série tem as os canecos mas também tem as xícaras normal sem tá ali com vida então o mundo do jogo é assim o mundo do animação também ali que nem ele tem passando batata batata que fala mas também tem plantação de batata então é muito estranho as batatas plantando batata então é e são duas crianças ali o chiquinho e o cané e eles têm o vô deles a chaleira eles têm a casinha deles que vivem com o vô deles e o que acontece são duas crianças bobinhas que vivem querendo diversão né vivem se entrando em frias por causa que são duas crianças bobinhas e eles cara é muito legal de ver quando aparece os chefes valeu rei dado ali quando aparece eles toca a mesma música que toca quando tá no jogo isso é cara é muito incrível dá uma nostalgia quando o cara tá assistindo e pra vocês terem uma noção eu assisti com meus dois filhos e eles mano adoraram e eles davam risada e eu também cara é uma coisa que fez eles da risada e eu também tem parte muito engraçada e meus filhos repararam porque eles também já jogaram o cuphead no celular tem uma versão que os caras fizeram uma versão gratuita que tem a primeira ilha e quando tocou a música dele a música nossa então tipo sabe até uma criança percebeu o nível meu filho tem seis anos mais velho ele que percebeu a música é uma criança percebe como o negócio tá bem feito olha essa animação cara e é uma coisa estranha nessa série porque ela é ela aparece aqueles desenhos dos anos 50 30 não 50 é o pica-pau né parece que ele tem as animações dos anos 30 20 aquelas bem antigona só que ele tem isso do antigo mas a gente consegue assistir hoje com a qualidade de hoje é um negócio épico isso me deixa olha só cara qualidade isso aí cara e é um negócio que me deixa feliz porque tomara é tem 12 episódios mas eu tenho certeza que vai vir muitos mais muito que tem que vir tem que vir muitos mais e já pensou se esse desenho né o cuphead faz outras empresas se animar voltar a trazer desenhos assim clássicos cara isso aqui que é desenho bom isso aqui que vocês tem que colocar para os filhos de vocês assistirem hoje em dia para meus filhos ficaram vidrados sabe mexeu muito com eles é um negócio absurdo é isso aqui que isso é coisa de qualidade pena que são só 12 episódios então a história principal a história principal do que acontece na na animação no início do primeiro episódio eles estão lá no parque de diversão e tem o diabo que é é é diabo o nome dele não é isso mesmo no jogo também era assim e o diabo ele tem um parque de diversões que lá ele coleta almas das pessoas se as pessoas perdem então são jogos difíceis mais tipo o que o o que o que eles fazem ali o chiquinho caneco é jogar uma bola no lugar que tem ali as opções aí no meio que é o mais difícil de acertar vence mas se acertar embaixo perde a sua alma então todo mundo que trabalha no parque ele que tá ali também eles já estão assim né sem alma já estão eles já perderam naqueles jogos ali e quando chiquinho eu não lembro qual dos dois que é agora mas quando chiquinho caneco começa jogar lá o jogo eles se não me engano é o vermelhinho esse aqui eu sempre confundo o nome dos dois incrível cara meus filhos sabe certinho o nome de cada um o vermelhinho ali ele começa a jogar e ele é muito bom cara ele acerta sempre no meio e aí começa a alertar o diabão lá lá dentro lá do inferno dele lá e aí ele não perde a alma ele não perde de jeito nenhum ele é de tudo que a gente os pés com as mãos ele acerta lá no meio que o bichinho é bom e aí ele dá um problema lá e ele libera todas as almas né no início do negócio e acaba meio que devendo a alma para o diabo lá e eles fogem e aí nisso quando começa as contagem de almas no inferno lá eles vê que tá faltando aquela alma do chiquinho acho que é o chiquinho e aí o diabão fica irritado e começa a desacassar ele é pela história só que isso acontece no início daí vai passando os episódios eles vão fazendo vai acontecendo algumas coisas mas eles vão conhecendo os outros post que tem no jogo e depois vai aparecendo partes que mostra que o diabo tá atrás deles então a história principal é essa o diabo que é a alma do de um deles ali porque ele não ele driblou ele no jogo lá e destruiu o parque de diversão dele também era o parque onde ele ele ganhava as almas dos outros então essa é a história principal mas cara é muito legal a gente ver os chefões conversando falando tendo história no jogo já é legal só lutar contra eles tem historinhas ali mas é bem simples no jogo então isso aqui cara é obrigatório porque ele evoluiu que tem no jogo mais cara pelo que eu me lembro é um pouco diferente as coisas que acontecem é tipo o jogo mas é diferente é contado de outra forma tanto que eles não lutam contra os caras mas eles resolvem eles eles usam itens mágicos é um negócio que é satisfatório e no final no final tem uma coisa muito cara uma coisa muito legal e eu preciso falar para vocês aparece a cálice que é a nova personagem que vai ter na dlc do jogo desse ano aí ele foi adiado e parece que a gente vai poder usar ela se não me engano vai ter uma dlc do jogo e eles já deram aí uma 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 deixa para deixar as pessoas com mais vontade ainda cálice porque ela é muito legal cara pensa numa personagem legal é igual eles ela é como se fosse um canequinho assim mas ela tem duas alcinha aqui então eles eles chamam ela de cálice mas ela parece um um caneco também sabe por isso que eles já eles vê ela ela usa o grande charme para conseguir coisas ela é esperta inteligente e o chiquinho caneco esse no finalzinho do episódio tá o chiquinho caneco eles vê ela e fica encantado com ela assim que ela consegue as coisas de graça né E aí no finalzinho mesmo no última cena o acontece uma coisa com os dois e aí ela mostra um negócio que eu não sei porque a gente não conhece ela né gente só viu no trailer aí do da dlc a gente não os meus filhos achavam que ela era irmã deles eles até falavam a irmã deles olha mas eu fiquei quieto pensando não deve ser irmã e não é eles não conhecem ela só se for eu não sei então além de tudo traz coisas novas para quem já jogou o jogo entendeu agora ele tá acontecendo ele puxando a alma dele lá ó o azulzinho puxando a alma do vermelho ó tá vendo aconteceu agora ali no trailer lá ele voltou com a alma deles eles pode então além de ser bom para quem já jogou ver outros lados conhecer os chefões é de perto saber como que é eles direitinho é os irmãos sapo vive brigando mas é muito engraçado eu dei muita risada então fica um mistério bem no ver eu não vou dizer o que que é eu tô com vontade de falar mas eu não vou mas é um mistério muito grande que tem com a cara e se ela faz um negócio vai ser assim opa mas o que que será essa personagem então tipo mano eu fiquei com muita vontade de ver os próximos episódios os caras fizeram na medida cara eu tô louco para ver cara só que eu não sei como é que tá mano foi surpresa netflix que produziu e tem a mesma qualidade do jogo mano é cara esse tipo de animação é um negócio absurdo cara é um negócio muito bom a introdução tava esquecendo mano a introdução é muito boa cara a introdução já começa assim quando tu vê que uma introdução de um desenho de um anime de uma série é bem feito aí tu já dá para tu ter uma noção do capricho e cara é muito foda estreou ontem até apareceu a data ali dia 18 e eu vou ficar pensando nesse mistério que apareceu com a cálice no finalzinho ela faz um negócio para escapar acontece uma transformação é isso que eu posso dizer e mano assistam tá na netflix com essa qualidade foda lona aí é uma choveu umas duas horinhas mais ou menos é umas duas horinhas ali duas horinhas talvez um pouquinho mais um pouquinho menos é curtinho mas é gostoso demais eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo aqui tem que trazer sim spoiler é o mundo é incrível os personagens são incríveis é a a comédia inteligente é um pouco bobinho é um pouquinho bobinho assim sabe mas não é uma coisa que um adulto vai olhar e dizer é que que tem infantil não não é na medida é um negócio espetacular magnífico assim como o jogo eu quero muito que tenha mais mais episódios que tenha outras empresas produzam algo desse nível aqui é um desenho antigo novo é um negócio épico então eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e falhão E aí E aí